O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Hoje em dia, assim como lootboxes, microtransações e outras coisas terríveis do mundo moderno dos videogames, o termo jogo como serviço ou live gaming é um termo que também hoje em dia já levanta sobrancelhas, já vira olhos e, é claro, faz muitas pessoas perderem o interesse em um anúncio de um game. O conceito é simples e até, na verdade, muito legal e positivo. A gente lança um jogo, mas quando a campanha acabar, o jogo em si não acabou. Ele vai continuar tendo constantes atualizações e constantes conteúdos e constantes mudanças de maneira que ele seja, como eu falei, um jogo vivo, um jogo como serviço, um jogo que sempre está em constante mudança. A gente tem muitos exemplos de jogos aí que perduraram por décadas, como é o caso de League of Legends, como é o caso de Dota, como é o caso de Fortnite, mas recentemente também está dominando o mundo há muito tempo. Enfim, o conceito de jogos como serviço em si não é ruim, na verdade é muito legal e tem muito a agregar-se feito de maneira correta. Mas, infelizmente, nos últimos anos, o que a gente mais tem visto é o quê? Jogos como serviço ruim. Live games que flopam, que não agregam nada a ninguém, que trazem conteúdos e atualizações péssimas e que morrem rapidamente. Um exemplo clássico, por exemplo, é Anthem. Anthem prometeu ser um jogo como serviço que teria 10 anos de conteúdo. E o que aconteceu? Deu um ano e meio de atualização e abandonaram o jogo. Falaram que não iriam fazer mais nada, cancelaram o reboot barra rework do game e ele está abandonado lá no estado original, todo defasado, ninguém joga, ninguém liga. Assim como Anthem, a gente teve muitos outros jogos como serviço que também fracassaram e floparam ao longo dos últimos anos por diversos motivos. Microtransações, moedas pagas, atualizações péssimas, falta de novidades. Mas, enfim, a lista é imensa. O mais recente, por exemplo, foi o Esquadrão Cicida, né? Que lançou o Coringa e que ninguém gostou. Por isso que quando a gente vê um jogo sendo anunciado e os caras falam Ah, ele será um jogo como serviço, ele será um live game. O pessoal já fica com o pé atrás pensando Meu Deus, esse jogo vai ser uma bosta, esse jogo não vai ter conteúdo. Vão tentar adicionar conteúdo ao longo dos anos, mas até ninguém liga mais. E aí ele flopa e morre, tem os servidores fechados. Porém, esse ano mesmo de 2024, a gente viu um herói que não utiliza a capa Um herói que ninguém tava dando muita expectativa Um vencedor surpreendente, que foi o Helldivers 2. O Helldivers 2 veio do nada, dominou o mundo dos games em 2024 Até hoje é um dos jogos mais jogados ever E ele como um jogo como serviço, é impressionante Toda semana, todo mês, tem uma atualização foda É novos inimigos, é novas armas, é novos passos de batalha Que você pode pegar totalmente de graça em nenhum tipo de microtransação E que ficam para sempre Novos veículos que adicionaram mecas e vão adicionar carros Enfim, o jogo fica cada vez mais foda e cada vez mais completo Um exemplo sensacional de como um jogo como serviço deveria funcionar E olha só, meus amigos, agora que eles já estão no topo do mundo Agora que eles estão dominando a indústria dos videogames O que que vem aqui, o chefão do Helldivers 2 O CEO da Arrowhead Studios O que que ele vem e faz? Põe a rola gigantesca e bem veiuda dele no meio da mesa Dá um tapa na cara de toda a indústria dos videogames E fala o seguinte Nosso objetivo é simples Queremos fazer o melhor jogo como serviço que você já jogou na sua vida Meus amigos, que promessa incrível E o melhor, né? É uma das poucas promessas que eu boto fé Porque os caras já estão conquistando isso Os caras já estão entregando essa promessa É só uma questão de tempo agora Até isso daí, de fato, se concretizar E sementar Helldivers 2 como o melhor game como serviço Já feito na história Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central E agora o Watch, a gente quer debater com vocês Sobre essas falas mais recentes do chefão Da Arrowhead Sobre o futuro de Helldivers 2 E qual vai ser o conceito por trás dessas atualizações futuras Desse jogo como um serviço incrível Antes da gente entrar em detalhes Eu convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia Outra às sete da noite Então clique no sininho para não perder nada E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho Se inscreva nos nossos canais pessoais O canal do Lion e o canal do White Os links estão na descrição do vídeo Eu fico muito feliz com o sucesso de Helldivers 2 E se a gente for ver os números atuais Obviamente sempre tem uma queda no número de jogadores Mas pô, Helldivers 2 tem mais de 180 mil jogadores Jogando todos os dias simultaneamente Então tem muita gente ainda engajada no game Ele tem muito ainda para crescer Porque os caras corrigem problemas do jogo Atualizam, como você falou Muitas vezes o game trazendo conteúdos incríveis E obviamente Todas as empresas que fazem um jogo Ou pelo menos deveria ser assim É eles tentarem ser os melhores jogos Tentarem fazer os melhores produtos Mas a gente sabe que muito estúdio fala isso da boca para fora Porque no fundo, no fundo O cara só está pensando no dinheiro Ele não está pensando na qualidade do jogo E aqui a gente vê claramente que Juntando as publicações e falas Do estúdio Helldivers anteriormente Os caras não estão fazendo só pelo dinheiro Obviamente o sucesso é uma consequência Mas dá para ver que os caras têm paixão Por aquilo que eles estão fazendo Não estão sendo pressionados a fazer certas coisas E quando são pressionados Eles falam A gente vai colocar a nossa visão aqui no jogo A gente não vai mudar por causa de vocês Então assim, os caras realmente estão ouvindo a sua comunidade Que é uma coisa muito importante também Para um jogo como serviço Então tem tudo para ser um sucesso aí no futuro Mais ainda Exatamente E cumprir essa promessa Cumprir esse conceito Como eu disse Já está sendo realizado hoje mesmo É só uma questão de tempo Para poder comprovar o que eles estão falando Então olha só pessoal Aconteceu recentemente O chefão O CEO da Arrowhead Studio O estúdio por trás de Helldivers 2 O Johan Pillarshead Ele começou a responder alguns posts No Reddit do Helldivers 2 Ele sempre está muito ativo nas redes sociais E ele estava respondendo um tópico Que estava falando justamente Dessa questão do jogo como serviço de Helldivers 2 Desse live gaming do Helldivers 2 E falando que o jogo está sendo um sucesso Pois ele segue uma linha tênue Entre contribuições positivas E direitos chorosos Ele fala que hoje em dia Como eu falei né O pessoal não vê jogos como serviço Como com bons olhos O pessoal já tem uma certa repulsa O pessoal não gosta mais desse conceito Dessa natureza de desenvolvimento E isso recai muitas vezes Sobre as grandes empresas Que estão cuidando desses jogos Dos grandes estudos por trás Desses games Porém ele foi lá e respondeu com o seguinte Eu agradeço o seu sentimento E a sua postagem Deixe-me deixar claro Um certo contexto A Arrowhead é de propriedade independente De pessoas que trabalham no estúdio E ela não é influenciada pelos acionistas No sentido tradicional É claro que estamos com uma grande parceria Com a Sony Onde concordamos com as metas A serem atingidas Mas não é uma relação de função Ou requisitos forçados em si Então ele já começa deixando bem claro A Sony não manda na gente A gente não é pra mandar da Sony Eles são independentes Isso daqui já é um big plus Porque você vê aí O que a gente mais tem É franquias destruídas Por péssimas decisões de acionistas Você pega aí por exemplo SimCity SimCity é um jogo de construir cidade O que a EA falou Novo SimCity tem que ser um jogo online E qual foi a consequência disso O jogo foi uma porcaria O jogo não rodava Nas primeiras semanas Dos primeiros meses Que os servidores não estavam capacitados O jogo ficou aquém Faliu O jogo foi um fracasso Inclusive a EA foi lá E depois fechou o estúdio Do SimCity Que era a Maxis Um absurdo The Sims Sempre teve um conceito De ser completinho De ter conteúdos adicionais Pós-lançamento E tals Mas Hoje em dia O que aconteceu A EA vira e fala Não tem que ter um bilhão de DLC De diversos tipos De diversos tamanhos E você vê A situação atual Pra jogar The Sims Se você quiser ter a experiência completa Do The Sims 4 Você tem que gastar o que? Uns 10 mil reais Mais ou menos É ridículo Need for Speed Cara, lembra que uns anos atrás A gente teve um jogo chamado Need for Speed Payback O conceito do Payback Era legal Você ia ter um protagonista Que era um grupo de corredores Tinha dois homens E uma mulher Eles teriam histórias E personalidades específicas Ia ter toda uma trama Focada em roubo de carros E roubos numa cidade Parecida com Las Vegas Tudo pro jogo Parecia ser incrível Só que aí O que aconteceu Quando a galera começou A jogar o jogo Descobriram que Toda a progressão dos carros Era baseada em loot box Ah, você quer Você quer melhorar A roda do seu carro Você não pode comprar Uma roda nova Você tem que ganhar A roda na loot box Ah, você quer Um motor mais potente Não pode comprar Um motor mais potente Você tem que ganhar Na loot box Num jogo de carro E o resultado Não poderia ter sido outro Todo mundo odiou Ninguém gostou O jogo foi um fracasso E tirando o aspecto Da progressão porcaria O jogo era bom E eu te pergunto Quem você acha Que teve a ideia De colocar loot box ali Você acha que foi Os desenvolvedores da Ghost Ou você acha que foi A EA que mandou Os caras botarem loot box Pra poder vender Na loja digital Do Need for Speed A resposta você já sabe Então meus amigos É claro que Os grandes estudos É claro que Essas grandes companhias Influenciam diretamente E mandam Em cima dos desenvolvedores E muitas vezes Destroem os jogos Devido a essas gananças Devido a esses conceitos Que não tem nada a ver Com o jogo original Mas que os caras São ligados a meter Por causa de contrato Então isso daqui Já é uma grande informação Que é muito bom de saber Os caras do Real Divers 2 Não tem Pontas presas com a Sony A Sony não manda neles Eles tem uma relação ali De respeito De parceria Mas eles fazem O que eles querem E isso é sensacional De se ver É claro Quando é bem aplicado Diferente da Microsoft Por exemplo Que deixa os caras Fazer o que quiser Deixa adiar jogo O quanto quiser Deixa os caras Lançar o jogo Do jeito que quer E aí Não sai jogo bom E aí nunca sai jogo E aí fica tudo uma porcaria Tem que ter Uma relação ali Que o que? Os caras tem que cobrar Não adianta só pagar O cheque ali Do Phil Spencer E falar Faz o que você quer Você tem que cobrar Mas você não deve Mudar a visão original De um jogo Por ganância Que nem aí faz Então é uma linha tênue E eu acho que aqui A linha tênue Tá sendo respeitada Helldivers Tá fazendo da maneira Correta A visão original De eles tá ali Mas eles também Não tão coçando o cu E fazendo nada o dia inteiro Os caras tão trabalhando Concorda? Até nesse caso De visão original Uma galera Inclusive no Discord Do Helldivers Começou a questionar Se eles colocariam Por exemplo Armas melee No jogo Combate corpo a corpo Eles falaram Pô Seria uma coisa legal Eu acho que daria Pra implementar Só que A gente vai fazer Do nosso jeito Se vocês acham Que o nosso jogo Vai virar um Fortnite Da vida Não vai Vai ter um sabre de luz Ali do Star Wars Eles até usaram Esse exemplo A gente não pode Colocar um sabre de luz Não faz sentido Mas realmente A gente pode colocar Algumas armas Meili no jogo E outra coisa Eu acho que esse conceito De você fazer collabs É algo que Aumentaria muito A visibilidade De Helldivers Eu não sei Se eles estão cogitando Talvez não Porque eles querem Manter essa visão Mas eu acho que Dependendo do collab certo Eu acho que seria da hora Porque por exemplo Você pagaria Pra jogar Helldivers 2 Com uma skin Por exemplo De Master Chief Talvez Talvez Bem talvez mesmo É realmente Uma possibilidade É uma possibilidade É alguma coisa Que talvez Faria sentido Com aquela armadura E tal Obviamente Você não vai colocar Um boneco de anime Ali Você não vai botar O Naruto Você não vai botar O Kratos Como o Fortnite faz Mas você pode pegar Personagens que realmente Tem sentido com Combates espaciais E etc E colocá-los no jogo Então eu acho que Até seria uma boa ideia Pra eles fazerem isso Eles também falaram Justamente dessa questão De trabalhar em um jogo Como serviço Em longa data E é aqui que o cara Foi lá e meteu o pau na mesa Ele falou o seguinte Queremos oferecer O que há de melhor Na indústria E estamos calibrando Os nossos esforços De conserto Em relação a coisas novas É fácil dizer Apenas corrija bugs E não adicione Conteúdo novo Como se fosse Tipo Vai lá Conserta logo o jogo Depois você me traz O novo conteúdo Porque o jogo Tá todo cagado Mas ele fala A realidade Da indústria atualmente É competitividade E temos que fazer As duas coisas Para continuarmos Relevante E isso daqui é foda Isso daqui é sensacional Porque isso é uma verdade Não adianta você lançar Um jogo Tá quebrado Tá cagado Tá com problemas E vir aí e falar Gente Vamos adiar Todos os conteúdos novos Só para consertar O game Porque aí Beleza Você consertou o jogo Mas passou o que? Seis meses sem conteúdo novo? Um ano sem conteúdo novo? Aí ninguém liga mais Olha Battlefield 2042 Ele lançou todo cagado Consertaram? Consertaram Hoje o jogo roda bem? Hoje o jogo roda bem Mas alguém liga? Não Os caras começaram A lançar conteúdo novo Meses depois Anthem foi a mesma coisa Cities Skylines 2 Tá sendo a mesma coisa Que eu tô acompanhando Inclusive Arunciaram que As novas DLC Os novos conteúdos Vão ficar só para o ano que vem Ou seja É um ano e meio Sem novidades Em Cities Skylines 2 E o jogo ainda tá quebrado Então assim Isso é terrível Você tem que consertar o jogo Mas ao mesmo tempo Você tem que trazer novidades E ele tá fazendo justamente isso Ele tá falando o correto A realidade dessa indústria competitiva É que você tem que fazer os dois Você tem que consertar os bugs Você tem que melhorar o jogo Mas você também tem que adicionar conteúdo novo Senão a galera não tem motivo Para continuar jogando A galera quer novidade Concorda? Sim E aí ele faz a promessa Ele fala que Abre aspas Estamos ainda descobrindo As demandas e expectativas do estúdio Mas por hora Elas são altas Todos os olhos Estão voltados em nós E nós temos um único propósito Um único objetivo Fazer de Helldivers 2 O melhor jogo como serviço Que você já jogou na vida Nós só precisamos encontrar O nosso passo E o nosso equilíbrio E aí meus amigos Como eu disse na minha intro Que premissa foda Que frase foda Para se dizer Olha se isso daqui fosse Um cara da Ubisoft Se isso daqui fosse Um cara da EA Se isso daqui fosse Qualquer outro cara Eu ia falar KKKKK Olha o cara falando merda Olha o cara fazendo Promessas falsas Olha o cara do marketing Garantindo o dinheirinho dele Se fosse qualquer outro estúdio Eu até relevava isso daqui Eu falava É só o cara falando bosta Para ficar bonito Nas propagandas Nas matérias da higiene Nas propagandas da Voxel De jornal eco Mas aqui meus amigos Fica claro Que não é um caso De simplesmente marketing De um texto bonitinho De uma promessa falsa Eles realmente São dedicados Eles realmente São únicos Quem está acompanhando O Helldivers Como eu falei Sabe que toda semana Todo mês Tem novidade É arma nova É passe novo gratuito É novos inimigos Vão adicionar mecas Novos fodas Vão adicionar carros Novos fodas Vão adicionar uma raça inteira Nova E tudo isso De graça Você concorda que se fosse Uma Eia da Vida Tudo isso era DLC Você concorda que se fosse Uma Activision da Blizzard Tudo isso era Era skin de 100 200 300 reais na loja Seria cara Então assim Os caras do Helldivers 2 De fato Se importam com o jogo Se importam com a lore Se importam com o universo Se importam em criar Um jogo Com um serviço Foda E já estão fazendo Então se esse cara Me promete que O objetivo deles É fazer o melhor jogo Com um serviço Que a gente já viu na vida Eu acredito nele E eu acho que ele já está entregando Eu acho que eles já estão fazendo E da maneira que esse jogo Está sendo atualizado Está sendo incrível Inclusive não só se trata De conteúdos novos Mas como você passa Esses conteúdos Por exemplo Eles foram lá E trouxeram os mecas Para o Helldivers 2 São super fodas São super divertidos Mas você viu que não foi Simplesmente Gente Trailerzinho E lança tal dia Gente Chegou o novo meca É só liberar no passo de batalha Não Teve todo o evento Do jogo Que era Gente Temos que ir para tais planetas Para libertar esses planetas E nos planetas Você via alguns mecas Que você podia pegar na sorte E eles falaram Se a gente dominar Esse sistema solar E expurgar os nossos inimigos A gente vai conseguir Trazer mecas para vocês Mas vocês tem que lutar Vocês tem que trabalhar Vocês vão ter que libertar Esse sistema solar específico O quanto antes E a comunidade se uniu A comunidade se juntou Você teve um anúncio De conteúdo novo Mas você teve uma ligação Com a comunidade E todo mundo trabalhou para isso E aliás Toda semana tem isso Toda semana os caras Trazem um desafio Uma missão para a comunidade E a comunidade se junta Para completar esse desafio Então não se trata Só de trazer Um novo conteúdo Mas como você traz ele E o Helldivers 2 Está fazendo isso De uma maneira incrível Porque não é só uma missão Diária Genérica Ah Faça missão para ganhar XP Não cara É uma ordem Do comandante central É uma ordem Da super terra Precisamos disso Para fazer aquilo É uma coisa pessoal É uma coisa única Exatamente White É uma coisa do role plane De você fingir Que você realmente É o personagem Então cara Eles estão dando uma aula Aqui de fato Em desenvolvimento de games Estão dando uma aula Em jogo como serviço E eu boto fé Neles tá Eu acredito realmente No que o CEO está falando E se tem um estúdio Que possa realmente Ser considerado O melhor jogo como serviço Da história Talvez vinha a ser O Helldivers 2 E eu acho que tem um Eu acho que o ponto Que mais me deixa feliz Com o Helldivers É o fato de que E a gente sempre fala isso Se um jogo Ele é pago Ele tem que me dar O conteúdo E Helldivers Se você quiser jogar Depois de pagar E não gastar mais Nenhum centavo Você consegue E diferente Por exemplo De jogos Free to play Que você obviamente Vai ter que pagar Alguma coisa dentro do jogo Porque senão O jogo não se mantém É meio óbvio isso Você tá jogando de graça Mas ele também tem que ser Um valor justo Não como um Overwatch Da vida Que você paga 300 reais numa skin 400 reais numa skin É abusivo Sabe Você tá recebendo o jogo Mas você tá sendo abusado Ali com as microtransações Então o Helldivers Eu acho que ele faz Tudo certo Até na monetização Que é algo que a gente Critica muito Então meus amigos Tá sendo um ótimo tempo Pra ser fã De Helldivers 2 Tá tendo cada vez mais motivos Para comprar Helldivers 2 E chamar seus amigos Para jogar Helldivers 2 Inclusive depois A gente tem que ver Aqui jogar de novo Helldivers 2 Essa semana aqui na central Porque faz tempo Em que a gente não joga Então assim Como é bom Ver esses desenvolvedores Tendo todo o sucesso Que eles merecem Dando um exemplo Pra indústria E quem sabe Isso aqui não muda a cabeça De alguns executivos De alguns chefes de estúdio Para trazer esse tipo De conteúdo pros seus jogos Para de meter loja Para de meter microtransação Para de meter Passo de batalha Para de meter Essas coisas todas E começa a trazer Atualizações Como o Helldivers Tá fazendo De maneira gratuita De maneira pessoal De maneira sistêmica E de maneira constante Quem sabe o Helldivers 2 Consegue ser uma escola Pros desenvolvedores do futuro E certamente É isso que eu tô torcendo Por acontecer Mas por hora A gente tem muito conteúdo Pra esperar ainda de Helldivers Eles prometem muito Eu adoraria saber A perspectiva de vocês Em relação a isso tudo Então convido vocês A deixarem a sua opinião Nos comentários Debater com a gente Checar nos nossos canais pessoais Os links estão Na descrição do vídeo E se inscrever aqui Na central Pra não perder nenhuma Novidade do mundo dos jogos Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais Valeu Tchau 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 Tchau